Verdade amiga, chamou ele para passar a noite fora e disse que só tinha homem, isso é conversa, todo final de semana repachaca, tô se ligando nessas amizades viu, ó eu vou ter que desligar viu, que eu vou dar uma saídinha, beijo e depois a gente se fala. Oi Lu, estava aqui conversando com minha amiga, rapaz, ela disse que tem uns amigos que fica chamando ele para ir para a farra, passar a noite fora e diz que só tem homem, essa estopa é mal contada viu, muito mal contada viu Lu, ainda bem que você não gosta desse tipinho de amizade, você fica em casa, é caseiro, gosto não, eu preciso ficar em casa, ainda bem, ainda bem, eu vou sair ali para resolver umas coisas viu, daqui a pouco eu venho viu, Tá bom, tchau Ô Jean Ei macho, tu tá, tu tá sozinho aí? Tu acabou de sair, ó Ô coisa boa Ei eu vim falar um negócio com tu aí, rapidinho Chega aqui para dentro, chega para dentro, é melhor, vem, vem, bora Bora com você, eu quero conversar com tu mesmo Eu quero conversar com tu mesmo Toa tu tempo É porque eu ando meio sumido mesmo Que você sabe que homem casado tem que andar sumido É difícil assim, gente É difícil, a vida é complicada demais, mas enfim, eu hoje consegui dar uma saídinha, não sei como, não sei como. Conta as boas, gente. E aí, eu tô sabendo que vai ter uma festa, uma festa lá na pracinha das noves. É nada. Aí eu tava pensando, eu e tu, tu e eu, nós, capau o gato e sair. Muito tempo quando vamos numa festa, Chico, eu tô com vontade de ir pra uma festa agora. Então tu topa? Topa, bora agora. Bora agora. Basta aí agora. Não vai ser agora. Eita, como é que eu esqueço a carteira, rapaz? Oxi. Vai, vai, vai. Valeu. 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 Oi, Lula. E aí, já? Oi. O que é isso? Você tá dando nomeado, hein? Volta por quê, Lula? Eu esqueci minha carteira. Eu vou procurar minha carteira. O que é que você tá dando nomeado? Não, nada. Não, aqui. Eu vou procurar minha carteira, viu? Eu acho que eu deixei... Foi aí? Pô, eu deixei aqui naquela... Olha mais pro plantinho, Lula. Vai que... Vai que tá por ali, né, Lula? Não sei. Olha que traga. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Achei! 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 Eita, coisa boa! Achei, já! Eita! Achei ou foi, Lula? Vixe! Tá tão carinhoso, tão amoroso. O que é isso, gente? Achei que dá saudade. Fiquei sozinha aqui. Você tá muito agoniado pro meu gosto, viu? Não, não. Eu sou a última boa e tô com calor. Se liga, viu? Tô indo. Tchau! Tchau! Cheio!